Adriane Galisteu, minha amiga querida. Uma honra, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme ser amiga do prefeito. É um prazer enorme ter orgulho do meu prefeito, do nosso prefeito. Mais do que tudo, eu sou o João. E você é a Adri, minha amiga querida. Bom, pessoal, vamos sempre fazer o nosso bom bate-papo. Nós vamos aqui fazer uma interação com os internautas. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas observações, muitas considerações e você também, como cidadã. Você é super ativa. A Adri é a forma carinhosa com que eu trato a Adriane Galisteu. A Adriane tem essa percepção de vida de cidade, cidadania. Ela se expõe, ela não tem medo, ela é corajosa. Então, faça também as suas perguntas, as suas indagações, as suas observações. E mais do que tudo adora a nossa cidade, né? Você ama São Paulo. Não consigo me imaginar fora dessa cidade. Então, por isso, eu tenho mil perguntas. Olha, vamos começar aqui. O Gabriel Henrique, eu não sei qual é o bairro dele, mas ele pergunta aqui. Você poderia falar como será solucionado o problema dos pancadões? Botei em você na experiência de colocar um fim nesse problema. Parabéns pelo trabalho até aqui. Gabriel, é um problema. Pancadão, até o ponto, Dri, em que o pancadão tem a música, a música é lazer, é entretenimento, é razoável. Mas, à medida em que o pancadão, primeiro, fere o direito das pessoas que estão residindo em volta, que não conseguem dormir, não conseguem descansar, porque eles escolhem uma rua a ermo e pá, põe aqueles carros, automóveis, com as caixas de som pesadíssimas e o som se propaga num nível de decibéis absurdo e não deixa quem está próximo descansar, dormir, nem esquece de televisão. Conseguir fazer um pancadão numa rua que todo mundo goste de pancadão não deve ser fácil, né? Se fosse só isso, mas aí você tem mais outro problema. Interdita ruas sem autorização da prefeitura, ou seja, as pessoas não conseguem nem chegar, nem sair de casa. Para piorar, o volume de bebida alcoólica servido ou vendido para crianças e adolescentes, o que não é, primeiro, é ilegal, não pode e é um ato até criminoso você dar bebida alcoólica para crianças e adolescentes. E para piorar ainda mais, droga. Começa com as pequenas drogas, faz o aliciamento, depois do aliciamento a pessoa fica dependente, ela não tem dinheiro para pagar, já fica devendo e começa a ser um pequeno traficante. E se já não bastasse isso, para piorar ainda o caldo do pancadão, ainda tem o aliciamento de meninas para a prostituição. Começa dando um pouco de dinheiro, etc. depois subjulga as meninas também para a prostituição. Ou seja, é muito ruim, muito negativo. É um caos. Então, o Gabriel tem toda a razão de se preocupar e dirigir essa pergunta. Como é que nós vamos fazer isso? Ação social, ação cultural e ação policial. Ação social é ter um outro olhar que garanta o direito dessas pessoas, principalmente na periferia da cidade de São Paulo, o direito ao lazer. À tarde e à noite. E finais de semana. Cultural, dar espaço para a música, mas dar o espaço para a música dentro de critérios que dê liberdade às pessoas de se divertirem, de se entreterem, mas sem o pancadão e em áreas onde a percussão, onde o som não vai prejudicar as pessoas que querem dormir, que querem descansar, ou que querem assistir a sua televisão ou ter um outro tipo de lazer e não submetidos ao lazer que elas não querem. Então, são áreas estudadas, pré-determinadas que não vão gerar este incômodo. E terceiro, policial, com acompanhamento da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, narcóticos, para evitar consumo de drogas, evitar bebida alcoólica para pessoas como para jovens com menos de 18 anos e nenhuma hipótese de ter traficante vendendo ou fazendo qualquer tipo de ação com drogas. Então, aí sim, nós vamos ter um bom programa. Quem vai conduzir isso? Você conhece até o Jorge Damião, nosso secretário de esportes e lazer, são as ruas musicais de lazer. Então, nós vamos ter várias ruas, 10, 15, 20, 30 ruas musicais. Isso é muito bacana, porque a música que a população gosta, no ritmo que ela gosta, então, por exemplo, Pode ter funk, pode ter. Pode ter, você pode ter uma, vamos dizer, na Zona Sul, vamos aqui dar um exemplo, lá em Parelheiros ou no Grajaú, que você tem a rua musical do funk. Assim como você pode ter lá em São Miguel Paulista, na Zona Leste, a rua musical do sertanejo, a rua musical do forró. Do samba, do axé. Você pode ter do samba, do axé, do chorinho, da bossa nova, da MPB, e por aí vai, de acordo com as características das pessoas que residem naquele bairro. Você pode ter o dance music, nenhum movimento está excluído de música, só que feito com cuidado, com atenção e com o conceito de que a população merece o lazer, mas merece também a proteção e as famílias não vão mais correr o risco dos seus filhos serem aliciados para o tráfico de entorpecentes ou para a bebida alcoólica e as meninas para a prostituição. João, você sabe que vai ter a turma do mimimi já, né? Você está falando, eu já estou pensando aqui, eu já estou vendo a galera, não, mas e o meu direito de ouvir o pancadão? O funk, ele não tem o direito de escolher aonde eu vou ouvir, do jeito que eu vou ouvir. Mas a pessoa escolhe, ela escolhe. Estou fazendo aqui o advogado de áudio, que eu fico pensando na turma do mimimi. Ela só não pode escolher o que é ilegal. E isso nós não vamos permitir. Eu não fui eleito para ser condescendente com a ilegalidade. E nem você. E não adianta me pressionar, encostar na parede, que comigo isso não funciona. Legalidade, ordem, disciplina, com a liberdade das pessoas poderem usufruir a música, usufruírem o lazer, mas dentro de áreas previamente estabelecidas pela Prefeitura de São Paulo. A indisciplina, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, onde eu quero, acabou. Não tem mais isso. Você não está feliz com isso? Paciência. A vida em sociedade, eu não estou me dirigindo a você não, Gabriel, mas a vida em sociedade, Drik, exige que você tenha o exercício da sua liberdade e o respeito à liberdade das outras pessoas. Isso tem que ser dentro da tua casa, dentro da nossa casa. Respeito também à lei e à ordem. Por isso que a vida em comum, você tem um prefeito, tem um governador, tem um juiz, tem um promotor, tem um secretário, a vida é assim, não é? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, em nome da liberdade de expressão ou da liberdade de viver. Isso não existe. A democracia exige a sua capacidade de reconhecer os seus direitos e o direito daquele que está ao seu lado, do próximo. Bom, vamos lá, mais uma pergunta, Tiago Yoshimura, prefeito, a região do Brás está lotada de camelôs, está mesmo. Isso atrapalha o comércio e dificulta para a gente que anda pelas ruas. Quero saber se a sua proposta dos shoppings populares ele está acompanhando, pode nos ajudar. Muito obrigado. Tiago, Tiago, você está acompanhando, nós estamos fazendo um trabalho preparatório para o lançamento exatamente no seu bairro, o bairro do Brás, deste programa chamado Shoppings Populares. O que vai ser isso, Rodrigo? São Paulo tem milhares de camelôs, milhares de ambulantes. Fica muito difícil de você proibir o ambulante em uma situação de crise, de desemprego, de flagelo, como infelizmente nós temos. Aliás, só para lembrar, provocado pelo governo do PT, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, da dona Dilma, que deram de presentinho para o Brasil 13 milhões de desempregados, três anos de recessão econômica. Então, essas pessoas que estão nas ruas, ainda que sejam ambulantes, não estejam regularizados, camelôs, ou a forma que você desejar qualificá-los, estão tentando trabalhar, estão tentando ganhar algum dinheiro para sobreviver, para alimentar os seus filhos e as suas famílias. Ao invés de intimidá-los, fazer uma ação coercitiva, vamos organizá-los. E o primeiro movimento vai ser exatamente no Brás. O Brás, é o maior centro popular de comércio do país. Conheço bem, virou mexeu, eu estou lá. É, pois é. Tem moda lá, tem muita gente. 24 horas por dia. Olha, você tem os comerciantes estabelecidos, que são organizados, que são produtivos, geram empregos, pagam impostos, fazem, na sua maioria, fazem a coisa certa. Agora, tem uma turma na rua, que são os camelôs, a que o Thiago está aqui se referindo, que de maneira meio atabalhoada e muitas vezes submetido também a ação de mafiosos, que se tornam donos e proprietários das calçadas e vendem as calçadas para os camelôs. Tem até marcação na calçada, ele marca lá com tinta ou com giz, olha aqui, e cobra por isso. Ele cobra para o ambulante colocar um pedaço de pano na calçada e trabalhar ali. Isso vai acabar. E nós vamos organizar com barracas organizadas, padronizadas, com a melhora da segurança, operação delegada, presença da polícia militar, organização funcional para não ficar aquele apertamento, um desbarrando no outro. Vamos colocar câmaras, hoje eu assinei o protocolo para a implantação de 250 câmaras no braço, conectadas com o COPOM, Serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui pertinho de onde nós estamos, estamos aqui na sede da Prefeitura, aqui no bairro da Luz com a sede do COPOM. Essas câmaras, todas as imagens vão para o COPOM através do sistema Detecta da Microsoft. Tem um time expressivo, são mais de 150 policiais militares acompanhando 24 horas por dia todas as situações capturadas pelas câmaras. E aí você tem segurança, organização, melhor qualidade no processo, onde os ambulantes serão, inclusive, formalizados, receberão um documento para que possam ter a certeza de que as suas mercadorias, primeiro, não são contrabandeadas e nem roubadas. Dois, que eles têm o direito de trabalhar nas ruas, só que de maneira mais organizada. Correto. Eles não vão ter que pagar propina para ninguém, não vão ter que submeter a nenhum criminoso que vai dizer que a calçada dele é pública. Ele vai ter a sua barraca organizada, direitinho, ele pode expor o seu produto, seja ele qual for. Mas quando você acha que isso acontece? Isso no mais tardar, o programa dos shoppings populares, em junho deste ano, junto com o programa City Câmaras, que é esse programa das câmaras que nós vamos estar colocando em prática na região do Brás. Aí começa, e a partir daí nós vamos, Brás, José Paulino, 25 de março, 13 de maio, e outras áreas de comércio popular ou de comércio ambulante, e convidando os ambulantes para terem uma vida de formalidade. E quer saber? Todos querem. Claro. Todos querem. Nenhum ambulante quer ficar correndo do Rapa todo dia viver na ilegalidade. Os bons ambulantes. Tem bons e maus em todas as áreas. Os maus. Produto roubado, de jeito nenhum. Produto de importação ilegal, de jeito nenhum. E produto falsificado, de jeito nenhum. Agora, tem um mundo de outros produtos que podem ser vendidos e comercializados. E a maioria tem produtos desse tipo. São produtos populares, baratos, mas podem ser perfeitamente vendidos e numa convivência possível entre o comerciante estabelecido, do Thiago. E esse ambulante que deixará de ser ambulante ele vai ser um microempresário. E vai seguir a sua vida feliz. E quem sabe amanhã ele possa ser um Silvio Santos. Seu amigo e meu amigo que começou como camelô nas barcas de Niterói e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil, mais respeitados e bem sucedidos. Quer fazer um comentário? Fica à vontade. Não, eu fico impressionada porque a gente aqui na 25 que é um dos lugares dos mais famosos de São Paulo quando você pensa em camelô você já pensa na 25. Mas as imagens que a gente acompanha é sempre do rapa mesmo descendo a porrada na galera e muitas vezes tem aquela turma que está mesmo vendendo um produto que não... Há pouco tempo eu vi uma gangue de celulares roubados, há pouco tempo eu vi isso na televisão, a polícia pegou essa gangue, não sei se você acompanha, deve ter acompanhado, você acompanha? pegou essa gangue mas tem outras... Eram todos roubados. Eram todos roubados, é. E tem outras tantas também que vendem, agora tem a pessoa que compra, né? Não é o problema só da pessoa que vende, se ele está vendendo um celular roubado é porque tem alguém querendo comprar um celular roubado. Então que fique claro para você aí que está assistindo a gente que se o produto que você quer comprar está fora dos valores normais do mercado, você pode ter certeza que esse produto é roubado, você pode ter certeza absoluta porque ninguém vai te dar um desconto muito maior o produto que vale mil você vai comprar por cem tem alguma coisa muito errada. Então não compre esse produto espere mais um mês. Até porque você está sujeito se a polícia a guarda civil metropolitana polícia militar ou polícia civil você pode ir preso. Você pode ser acusado de receptador de mercadoria roubada e você pode ser incriminado por isso também. Então não faça, não faça. Desconfie, evidente. Você não pode comprar um celular que custa 600 reais alguém está vendendo para você por cem reais. Evidente que ele é um produto roubado. É isso que eu estou tentando avisar a galera que a gente gosta de um bom negócio mas assim também não vale. É muito evidente. Olha, Kaique Mafra sou morador da região central aqui no centro onde nós... Ops! Saiu. Ah, voltou. Sou morador da região central e tenho que conviver com a Cracolândia muito próximo da minha casa. É verdade que a prefeitura estuda um meio de revitalizar a região e olhar por nós que moramos aqui? Sim, é verdade, Kaique. É o projeto Redenção. Adriana. É um projeto amplo. São muitas áreas envolvidas. É governo federal, governo estadual, governo municipal. Vale a pena até explicar um pouco mais isso, Adriana. E para você, Kaique, e a tantas pessoas que estão nos assistindo, não dá para conviver mais com o problema da Cracolândia e achar que isso é normal na cidade de São Paulo. Aliás, tudo que está errado, o prefeito vai agir para, de maneira objetiva, de maneira sensata, corrigir o problema. Você pode achar que sempre foi assim e vai continuar assim. Comigo, não. O que está errado, vamos tratar de corrigir e colocar dentro de um patamar correto. Primeiro, o tema da Cracolândia é um assunto médico. Precisa ter uma atenção medicinal, uma questão de saúde pública para permitir que aquelas pessoas que são psicodependentes possam ser acolhidas e tratadas, e tratadas de forma correta. É um problema de ordem social que você tem que entender o lado humano dessas pessoas, muitas delas abandonadas pelas suas famílias e vitimadas pelas drogas, não conseguem mais sair desse mundo, desse giro onde consome e consome e consome e vai subindo o seu consumo e ela vai estornando, vai eternizando a sua psicodependência. Terceiro, é uma questão de urbanidade. Nós vamos, ao encerrar as Cracolândias, reurbanizar imediatamente os áreas. Imediatamente os áreas. Aqui na área central da cidade, haverá uma reurbanização imediata. A partir do momento em que essa solução estiver encaminhada fisicamente, nós vamos destruir, nós vamos demolir todos os prédios que estão na Cracolândia, que hoje são possíveis. Tem um hotel que eles invadiram na verdade e ficam lá dentro. Alguns invadiram, outros ainda têm a ocupação disso, porque é a reminiscência da gestão anterior. Mas existe esse lugar. existe, existe. Isso vai, a prefeitura vai adquirir estes imóveis e vai demolir estes imóveis. Não vamos adquirir até para nem entrar num processo judicial de desmobilização. Nós vamos adquirir e vamos demolir. e no lugar vamos construir. Primeiro, vou falar daqui da parte de organização. A sua pergunta é boa. Vamos primeiro naquela área maior, onde não teremos mais a Cracolândia a partir de um determinado governo, vamos ter um céu e educação. Vamos ter um céu na rua Elvesse voltado para a educação. Porque ali ao lado já tem um projeto do governo do estado e da prefeitura de São Paulo para casas populares e casas de interesse social. São 1.192 casas, apartamentos em frente à estação de Leprestes, com áreas de lazer, com uma escola de música, a escola de música Tom Jobim, com área de comércio, também vai ter cabeleireiro, farmácia, café, bar, padaria, de preferência administrado pelos próprios moradores ou onde os moradores possam trabalhar também, revitalizando essa área do centro. Já começou, não é que a obra, quem sabe amanhã, a obra já começou ali. E essa área remanescente, repito, nós vamos adquirir, derrubar e construir ambientes sociais, começando por essa grande escola o CEL, que funciona inclusive já em São Paulo. Isso começou com a Marta Suplicy, é um bom projeto. Conhecer o de Perus, é bom mesmo. Vamos ter lazer, cultura, esporte e qualidade. Onde hoje há o vício, nós teremos educação. Para onde vão as pessoas, que você pergunta? Para comunidades terapêuticas. Em São Paulo, e próximo de São Paulo, onde elas terão assistência clínica de qualidade, terão alimentação, todo o tratamento de saúde, tratamento psicológico, se precisar, oftalmológico, dentário, de qualidade. Temos recursos para isso e uma ação conjunta com o governo do Estado para essa finalidade. E, de preferência, vamos chamar os familiares para que pensem na hipótese de reabrigar, conviver durante esta recuperação terapêutica e depois reabrigar essas pessoas nas suas casas. Se não tiverem familiares que desejam isso, porque há muita repulsa de familiares que não querem mais os seus entes, não deveriam fazer isso. Eu tive um irmão que passou por esse processo e ele, infelizmente, chegou a conhecer o crack. Então, eu estou te dizendo, por isso que eu fico angustiada com esse assunto, porque toda vez que eu passo na rua, eu fico muito angustiada de ver aquelas pessoas. E você lembra desse seu irmão? Lógico, eu lembro do meu irmão e na época do meu irmão ainda não tinha tanto. Você não via, não existia essa palavra Cracolândia, não existia esse lugar, mas estava começando o crack em São Paulo. E então me arrepia, porque, obviamente, ele morreu, porque, infelizmente, é o fim da maioria dessas pessoas, desses jovens que estão na rua e ainda insistem em experimentar alguma droga, né? O problema é você experimentar essa droga. Você viveu essa experiência em casa. Pois é. E aí eu te pergunto... Perdeu o seu irmão para as drogas. Para as drogas com 28 anos de idade. E me disse o seguinte, não experimente. Nunca chegue perto. Não tenha essa curiosidade, porque o problema é você experimentar. Tem gente que pode experimentar e não gostar e tem gente que pode experimentar e amar. e aí não volta mais. E o crack, naquela época que eu fui procurar uma maneira de entender um pouco melhor essa doença, porque é uma doença, a partir do momento que você começa a utilizá-la, você dançou. A maioria das pessoas me falavam assim, Adriane, o crack é um caminho meio sem volta, porque ele é destruidor para a saúde, para o cérebro. Então, o que eu te pergunto é assim, você até leva essas pessoas... A gente tem esses lugares que pode abrigar tantos craqueiros e tantas pessoas. Existe um lugar, um espaço para... São 4 mil hoje em São Paulo. Na rua? Na rua. 4 mil psicodependentes, especialmente da Pedra do Crack. Nós temos comunidades terapêuticas para o atendimento a essas pessoas. E nós temos que acreditar que tem volta. Isso que, infelizmente, não pôde ocorrer com o seu irmão, ele não voltou e foi se autodestruindo até perder a vida. nós acreditamos que com o tratamento eles possam voltar a ter uma vida normal. E se possível, como era o teu caso e da sua mãe, de reabrigar essa pessoa num lar, numa casa. E mesmo que isso não exista, temos outras comunidades religiosas que aceitam fazer esse trabalho de acolhimento a essas pessoas. Na igreja católica, igreja evangélica, igreja ortodoxa, no judaísmo, nas igrejas de matrizes africanas, tem muita gente no mundo religioso que aceita e que tem comunidades que possam absorver essas pessoas. E aí entra uma outra tarefa que é de cidadania também da Prefeitura de São Paulo, de dar treinamento a essas pessoas já livres da droga para que eles possam requalificar, se nós oferecemos isso, ter o direito ao emprego. E ao emprego. Socializar de novo. Claro, e o emprego da cidadania. Muitas dessas pessoas que vivem nas Cacolândias são egressos do sistema prisional. Assim como na população em situação de rua, alguns vêm do sistema prisional e que infelizmente há uma discriminação injusta e incorreta de não aceitar aquele que cometeu um erro no passado, pagou caro, pagou duramente com os anos de prisão e que quer voltar ao trabalho e não consegue por ter sido egressos do sistema prisional. A prefeitura garante que haverá vaga para essas pessoas, garante que ela terá um treinamento para que ela possa se preparar e o acompanhamento dela enquanto ela estiver trabalhando na sua fase inicial nos 18 primeiros meses onde ela estiver trabalhando. Então, esse projeto que chama-se Redenção está sendo muito bem construído, elaborado, trabalhado com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a OAB, com as entidades religiosas, com entidades do terceiro setor, com os conselhos comunitários, com a Secretaria de Saúde do Estado no município, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura do Governo do Estado, com a área de segurança pública no Estado no município, inclusive Polícia Federal. Enfim, há um conjunto de ordenação de ações como nunca foi feito anteriormente. Aliás, eu fico feliz quando ouço o testemunho do Ministério Público da cidade de São Paulo, onde nós já estivemos três vezes discutindo isso, eu estive três vezes, os secretários da Prefeitura já estiveram cinco vezes, nunca houve uma construção de um projeto assim. Então, muito em breve você vai ter notícias, os que aqui mandam várias mensagens nesse sentido terão também, isso vai funcionar. e a ação policial que é o último estágio é, sobretudo, para penalizar traficantes, o bandido, o agente da facção criminosa que se utiliza da fragilidade destas pessoas psicodependentes, você se lembra do seu irmão? Como ele era frágil, completamente entregue, completamente entregue. Então, este sim, a ele sim, a força da lei e serão presos. E na sua grande maioria eles não usam droga. Não, eles são traficantes, eles usam as pessoas. Então, a ele sim, a aplicação da lei. Aos demais, o tratamento humanitário, correto, terapêutico, para que eles possam sair do caminho da morte, para virem para a trilha da vida. Ah, que bom. Bom, tem mais aqui, fico bem sensibilizado também nesse assunto. Olha, Vilma Afonso, Dória, gostei do projeto anunciado hoje, Adriane, do aumento de câmeras na cidade. Lembra que eu te falei agora? Só ficou uma dúvida, como será feito o custeio de toda essa estrutura? Boa pergunta, Vilma. Nós falamos também na coletiva de imprensa que fizemos hoje aqui na Prefeitura de São Paulo, onde a Adriane Galisteu e eu estamos exatamente nesse momento falando com milhões de pessoas que nos acompanham aqui, não só em São Paulo, em Brasil inteiro está ligado no olho no olho hoje. Muito todo aí, Galisteu. Pois é, não. Hoje é mundial. E havia uma pergunta desse programa das câmeras. Nós anunciamos o projeto City Câmeras, são 10 mil câmeras. São Paulo será a cidade com melhor vigilância eletrônica do Brasil e uma das melhores em vigilância eletrônica do mundo. Isso em quatro anos, 10 mil câmeras. Além das 10 mil câmeras, pelo sistema Detecta, da Microsoft, tecnologia que o governo do Estado já comprou, nós vamos poder absorver outras imagens de outras câmeras. Você mora em prédio que eu sei. O seu prédio tem câmeras internas e tem câmeras externas para as calçadas. Essas câmeras externas poderão estar conectadas no City Câmeras e monitoradas pelo COPOM da Polícia Militar, de maneira que naquela rua onde você mora, naquele trecho, 100, 150 metros, onde a cobertura das câmeras do seu condomínio estarão capturando essas imagens e vão estar no COPOM. Então, a capacidade de atingir a meta de 10 mil câmeras é muito tranquila. Nós vamos até, provavelmente, ultrapassar. E, além disso, teremos as câmeras, dentro desse contexto, câmeras que nós vamos instalar. E aí vem a pergunta da Vilma. Quem custeia essa estrutura? Setor privado, Vilma. Quase tudo que nós estamos fazendo na Prefeitura tem sido com suporte do setor privado. Nós conseguimos o patrocínio de várias empresas da construção civil, de tecnologia, de instituições financeiras, de prestadores de serviços para a implantação das câmeras, inclusive essas primeiras 250 do bairro do Brás, que eu já me referi. Então, custo zero para a Prefeitura de São Paulo, custo zero para o dinheiro custo. João, é importante você estar falando isso do custo zero. Desculpa te cortar, porque depois a gente muda o assunto. Eu, várias vezes, quando coloco na rede social um projeto bacana seu, uma coisa que eu estou achando que você está fazendo brilhantemente bem, aí vem sempre uma pergunta, ele está gastando muito. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Então, é importante você estar dizendo isso, porque a sensação que as pessoas têm, às vezes, é que... Estou gastando muito essa livra para convencer os empresários que eles têm que doar, têm que ajudar. E estão ajudando. Então, claro. As pessoas são solidárias. Aliás, o brasileiro é solidário, do mais humilde, do mais simples, é solidário, muitas vezes, com o vizinho ou com alguém que está precisando. ele divide o açúcar, o arroz, o feijão e empresários, empresários que eu tenho procurado, quase todos aderem imediatamente. Alguns pensam, olha, não posso dar 100, mas dou 50, não posso dar integralmente o que você me pede, mas posso dar uma parte disso, mas todos, de maneira muito solidária. É que nunca ninguém pediu. E talvez nunca ninguém tenha tido também a coragem, a coragem, modéstia à parte, a credibilidade de pedir, sabendo que aquilo que vai ser destinado tem uma finalidade apropriada, real, e tudo com transparência. Vai existir. Claro. Esse tema das câmaras, chamamento público, quem quiser doar, pode participar, pode doar, não tem problema, não tem privilégio, olha, é aquela empresa, só aquele, quem quiser ajudar, pode ajudar. Chamamento, aliás, acabamos com o diário oficial impresso, agora eletrônico, se acessa eletronicamente, estão economizando seis milhões de reais, ao invés de gastar tinta e papel, é eletrônico, aparece na tela do seu computador, na tela do seu celular, o diário oficial, todo dia, muito mais rápido, muito mais prático também. Então, é transparência e eficiência. Vamos lá. Agnaldo Alves, prefeito, algum projeto para melhorar as faixas de pedestres em São Paulo? Está difícil andar na cidade, agora com ciclistas que não sabem se são pedestres ou carro, está pior ainda. O direito de ir e vir do pedestre em São Paulo é cada dia menor. Agnaldo, você tem razão, é um tema sempre de muito cuidado, esse de convivência do ciclista, do pedestre, do motorista, do motociclista. É preciso educação no trânsito, nós vamos começar as campanhas agora, a primeira campanha já está quase pronta para ir ao ar, dando sequência à primeira, que foi da Marginal Segura, com o nosso querido e bom amigo Emerson de Tipaldi, que fez essa campanha, gratuitamente também, não cobrou um centavo, gravou para orientar as pessoas a respeitarem as regras do trânsito e a terem também a sua própria disciplina. Não é muito forte de nós, brasileiros, mas, e é curioso, porque quando você vai fora do Brasil, muda. Então, brasileiro de classe média, média média, média baixa, média alta, quando ele vai para os Estados Unidos, vai para a Miami, vai para a Orlando, é uma disciplina exemplar. Ele aluga o carro, se comporta, respeita, fica todo atento. Aqui, parece que não tem sinalização, parece que não precisa respeitar. Não é assim. Gradualmente, eu acredito também que isso possa mudar e mudar para melhor. E as pessoas respeitarem a legislação, respeitarem o ciclista, respeitar o pedestre, o pedestre, respeitar o ciclista, o motorista, respeitar o ciclista, que por sua vez, também respeita o motociclista. Isso ajuda muito a diminuir acidentes, problemas, conflitos e faz uma cidade ser melhor. Dizem que você vai evoluindo nesse processo, o grau de respeito aumenta, de disciplina também. Quer um exemplo concreto? O metrô. O metrô de São Paulo, as pessoas entram no metrô, parece que muda a mente das pessoas. Ninguém joga um chiclete no chão, ninguém joga um pedaço de papel no chão, ninguém faz pipi na parede, não tem mau comportamento no metrô, porque ele está limpo, está iluminado, está vigiado. E as pessoas respeitam e usufruem de um bom serviço de transporte, um ambiente limpo e seguro. É assim que a gente quer para a nossa cidade. É isso que a gente quer para São Paulo. Vamos lá. Opa. Aqui, Zeladoria Urbana. Zé Teodoro. Fugiu um pouquinho aqui. Ele pergunta, quando vão começar as obras de recuperação do asfalto na cidade? Também gostaria de sugerir a pintura dos feios viadutos da cidade de São Paulo. Bem, buracos e asfalto. São Paulo talvez seja a cidade mais esburacada e de asfalto ondulado do Brasil. É impressionante. Você anda para ser uma patedeira em São Paulo. É um horror. Nós estamos há menos de 90 dias aqui e nós já começamos há três semanas o mutirão do tapa-buracos. São 720 toneladas por dia aplicados na cidade para tapar buracos pelas 32 prefeituras regionais da cidade. E mesmo assim, com todo esse mutirão de 30 dias que termina no final da semana que vem, ainda assim vão ter outros buracos. Você vai tapando buracos e vão surgindo outros buracos. Vai diminuir muito, mas ainda tem um esforço grande pela frente até acabarmos com todos os buracos. Tenho uma dúvida. Por que o nosso asfalto não é igual o asfalto que a gente vê lá nos Estados Unidos? Boa pergunta. Que é aquela coisa que nunca a gente encontra um buraco. O nosso arruma está novinho. Nem a ondulação. Passa um tempo, já começa o buraco, já começa a ondular. Por quê? Primeiro, asfalto de má qualidade. A prefeitura ou os prestadores de serviços Sabesp e Congas contratam um asfalto mais simples. Camada asfalto menor. mais barato. Não pode. Nós temos que ter um asfalto de melhor qualidade. Existe asfalto de melhor qualidade. As concessionárias de serviço público, sobretudo a Sabesp que intervém muito nas ruas e a Congas que intervém um pouco menos, tem também que contratar serviços de asfalto de qualidade. Agora vão fazer. Fizemos já reuniões com as direções tanto da Sabesp quanto da Congas e também da Eletropaulo para que só utilizem asfalto de qualidade e nada de fazer remendo mal feito no asfalto da capital paulista. E, ademais, vamos, além do programa do tapa-buraco, vamos, finalmente, iniciar o programa do recap. Recap é o recapiamento. O programa de asfaltamento. Chama-se Asfalto Novo. Começa no dia 1º de julho. Nós vamos ter uma ampla área, são 200 quilômetros de área de asfalto imediatamente. Asfalto Novo não é feito em São Paulo desde o período do Serra. Meu Deus! Desde o Serra. Serra Caçabe, depois, infelizmente, já já estão passadas, muito, muito, muito pouco. Nós temos que dar uma intensidade maior para esse asfalto no programa chamado Asfalto Novo aqui na cidade de São Paulo. Você está sempre de olho nas pessoas mais necessitadas, nos bairros mais carentes. Eu estou te acompanhando. prioridade absoluta. Mas ali, perto da FAP, tem um buraco que haja pneu. Eu passo todo dia lá. Se puder dar uma olhadinha, eu te agradeço. O Alagoas? Dá um engrito logo. Eu não sei exatamente o nome da rua que é a lateral da FAP, que... A lateral que desce? Um quarteirão antes da Vila Buim. Eu não sei o nome dessa rua. Aqui sobe. É. Todo mundo que... Você está para cair do seu lado esquerdo, do Rio de Janeiro. A FAP está do seu lado esquerdo e você continua reto e você cai na Vila Buim. Acompanhando o FAP aqui, o buraco está ali. Mas não é um buraco também dessa mesa, o buraco. Uma cratera. Uma cratera. A Carol que está aqui já está registrando o fato. Ah, não está aí. Para passar para o Bruno Cobras, o Bruno que é o meu vice, é o secretário das prefeituras regionais. Uma das formas de você identificar isso é quando a população mesmo atesta e informa para que o problema seja corrigido. Esse, já tem alguns dias, já devia ter sido corrigido. E agora vai. Pede para localizar, Carol, seja onde for, subindo ou descendo, em torno da FAP, se o buraco está lá, que se dê a solução. Se for Sabesp, Sabesp tem que fazer. Se for Congas, tem que fazer também com velocidade. E se não for nenhuma das duas, a competência da prefeitura para fazer também imediatamente. É uma nova postura, Adri. É assim que a gente vai fazer, reconhecendo também as falhas e as dificuldades. Eu tenho menos de três meses como prefeito da cidade de São Paulo. Tem muita coisa para fazer, eu sei. As pessoas me veem, já acham que eu estou aqui há três anos, mas é menos de três meses. Mas é normal, as pessoas têm a expectativa de que o prefeito cumpra bem o seu papel. E eu sei que essa é a minha obrigação e assim eu estou fazendo. Por isso que eu trabalho 16 a 17 horas todo dia, inclusive sábados e domingos. E eu tenho um convite para você. Aliás, já fiz esse convite para todos que estiveram aqui no olho no olho. Todos toparam. Então, você e o teu maridão que estão aqui na frente, que estão nos acompanhando, nós vamos fazer amanhã. Você pode escolher. Tem amanhã, tem mutirão. Depois de amanhã, desculpa. Sábado tem mutirão e domingo tem mutirão também na periferia de São Paulo. Sábado é Cidade Linda, um movimento que você gosta tanto de recuperação de jardins, calçadas, calçamento, asfalto, iluminação, pintura, desobstrução de bueiros, poda de árvores. São 28 itens que compõem o embelezamento e a recuperação urbana de uma determinada área às 8 horas da manhã. E, no domingo, o programa mutirão Mário Collas de calçada nova. Chama-se calçada nova com um mutirão onde a prefeitura e a população ajudam a fazer ou a recuperar calçadas, inclusive com acessibilidade para pessoas com deficiência. Também às 8 da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. O que você prefere? Estou pronta. Só não pode ser este final de semana. Pode ser o próximo? Pode, não tem problema. Também estou te pegando de sopertão. Porque este final de semana eu prefiro ficar com meu filho no final de semana que eu já tinha programado com ele. Porque eu vou levar ele para a praia. Mas no próximo pode contar comigo. No sábado, no domingo, como você quiser. Já em abril, eu não estou com o calendário aqui, mas a Adriane Caristeu participa no sábado. Primeiro, na cidade linda, porque eu sei que você gosta. Você já postou várias mensagens na cidade linda. Adriane Caristeu vai estar conosco. Agora tem que estar de roupa de cari. Claro. Ou de jardinheiro, como eu faço. O maior orgulho. Todo final de semana. Eu sei que você não tem nenhum problema em relação a você. O maior orgulho. Então, dia 31 e o sábado estarem. Às 8 horas da manhã. Se a gente tiver a lista, Carol já pode avisar até qual é o bairro de cabeça também. Não consigo lembrar todos eles todas as semanas. E olha, boa notícia, nós estamos agora com audiência do Canadá, no Japão. Onde mais, Carol? Canadá? Japão? Estados Unidos. Estados Unidos também. Aqui na América Latina. Está vendo o seu prestígio? Que bacana. Poderosa. Poderosa. Bom, vamos lá. Eu quero só aproveitar se nesse dia 31 que eu vou estar na Cidade Linda eu posso... Dia 1º? Dia 1º. Ah, dia 1º. Então, dia 1º. Não é mentira. Apesar do seu dia da mentira, não é mentira. Dia 1º de abril eu estarei na Cidade Linda. Eu posso gravar para o meu canal do YouTube também? Claro, pode. Ah, então vou levar o pessoal do YouTube. O Carioca que esteve aqui com a simpatia. Ele é muito divertido. Ele esteve aqui há duas semanas. E eu convidei. Ele deu uma engasgadona, mas topou e foi. E foi. Chegou cedo, tudo direitinho. Vestiu a roupa de gari e nós fomos lá para a Zona Norte. Fizemos a Zona Norte com ele. E ele levou o pânico junto. Então, ele foi foi divertidíssimo. que as pessoas gostam muito dele, gostam muito do pânico também. E ele fez um... Além de ter ajudado, viu? Arregaçou a manga, trabalhou, suou, reclamou, inclusive. Pô, eu não achei que era tão pesado. A história, eu achei que era só 2, 3 minutos, 5 minutos. Não, não, não. Aqui tem que trabalhar. E homem e mulher, igualdade é igualdade. Uma vez eu vesti as botas e a roupa dos lixeiros. Na verdade, essa palavra não está certa. Não é lixeiro que fala, né? Tem um outro nome. É, faz a coleta, né? São os coletores. Os coletores. E fui com eles, à noite, coletar com o caminhão. Eles correm até 8 quilômetros. Você pode ver que a maioria é tudo magrinho, é tudo em forma. No último sábado, eu fiz coleta de lixo. Ah, você correu, então, com eles? Não, não sou. Você anda rápido. Você não chega a correr. Você anda rápido. Fizeram correr. Acho que judiaram de mim. Eu suei. Não, não é preciso. O caminhão vai, você tem que andar rápido, porque o caminhão vai andando, você tem que coletar o lixo já amarrado no saco, ele fica depositado, a população faz isso e quando não faz, vem antes um senhor da coleta e prepara o saco para poder agilizar o processo. Você já deve ter visto que os sacos foram colocados no limite da calçada para agilizar a coleta, para você colocar no caminhão, que amassa, faz aquela massa e vai, e você com isso vai fazendo mais rápido. E você vê que tudo funciona muito bem, se o lixo coleta é bom, sobretudo se as pessoas ajudarem também, colocando o lixo no lugar certo. Olha, dia 1º, Butantã, Avenida Eliseu de Almeida, às 8 horas da manhã, o pessoal do Butantã já sabe que vai contar com a Adriane Calisteu, mais o João Doria e o Bruno Coves. E o Bruno está assistindo, nos acompanhando, acabou de dizer que amanhã o seu buraco ou o buraco que você apontou já estará até o final do dia tampado. E promessa de Bruno é promessa de Covas, é promessa cumprida. Olha, a Giovanna Rocha diz aqui, prefeito, como ficam as aulas no EMEI, que é a escola municipal, que estão em greve? Algumas estão, não são todas, Giovanna, e eu não concordo com essa greve, não tem nada a ver com o tema da prefeitura, nem nada a greve por causa do tema da previdência em Brasília, isso é um lado muito ruim de professores, desculpe dizer, os professores que aceitam e aderem a uma greve em prejuízo dos seus alunos, da educação, por causa de um tema federal de previdência. Não faz o menor sentido, ele não está fazendo a greve porque não recebeu salário ou porque tem um problema determinado grave na escola, está fazendo porque não quer a reforma previdenciária, não é uma forma correta. correta. Mas a Giovanna também pergunta dos uniformes dos alunos. Parte dos uniformes, Giovanna, você tem razão, não chegar, não quero aqui falar do passado, nem ficar falando mal de quem me antecedeu, mas as compras, tanto do material escolar quanto dos uniformes, não foi feito no tempo que deveria ter sido. Nós corremos para fazer, viabilizamos, e até 15 de abril, todos os novos uniformes estarão entregues e os materiais escolares também. Os alunos estão frequentando as escolas, eu tenho ido visitar as escolas com o uniforme do ano passado, mas funciona, não é o correto, mas isso não impediu que eles frequentassem as aulas e o material também, até porque, de forma geral, as professoras e as gestoras que atendem a população e as crianças são muito corretas, muito dedicadas. São apaixonadas. São apaixonadas. Por isso que eu critico essas pessoas que, sem razão política, uma razão ideológica ou às vezes até partidária, aderem a uma greve que não tem nada... Que não é delas, né? Que não é delas. Em prejuízo de crianças que têm a expectativa de terem aulas nas escolas públicas municipais. Mas até 15 de abril, todos os uniformes e todo o material estará já recolocado os novos nas escolas municipais. Mas o ano que vem esse problema não vai existir mais. Glaucia Costa, estamos chegando já no finzinho. Passou rápido. Por favor, João, você tem algum projeto para os cemitérios públicos? Está uma calamidade. Cemitério da Cachoeirinha, da Lapa, o bairro que você gosta, faça uma visita, uma surpresa. Muito obrigado. Está ruim mesmo, Glaucia. Você tem toda a razão. Muito ruim. Nós pedimos ao superintendente do serviço funerário para melhorar o trabalho de fiscalização, segurança, limpeza e também o atendimento no serviço funerário da cidade de São Paulo, cuja matriz é aqui no centro da cidade. Mas a melhor solução, Glaucia, é o que nós vamos fazer em definitivo. Nós vamos privatizar todos os cemitérios, o crematório da Vila Alpina e o serviço funerário. dizer, puxa, mas então vai custar caro. Não, não, não. Vai custar mais barato. Primeiro, as pessoas que não têm dinheiro não vão pagar. Gratuidade. Quem paga é o Estado. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo remunera a empresa que será a nova concessionária do serviço para que ela dê gratuidade àquela pessoa. Ou seja, quem não pode não paga. E quem pode vai pagar menos, porque hoje ela já paga. Só que ela tem que... Quem escolhe o caixão não é ela, é alguém do serviço funerário, quem escolhe as flores não é ela, alguém do serviço funerário pode essa, o custo é esse. Ou seja, você fica vitimado e fragilizado no momento onde você está entristecido, você está enfraquecido no momento da morte de alguém. Você vai ao serviço funerário, ou é irmão, ou é pai, ou é primo, ou é muito amigo, você está acabado emocionalmente. Então, você fica submetido ali a um verdadeiro achar que uma máfia das flores, do caixão, da maquiagem, disso, daqui, vai acabar. Eu não quero ficar fazendo juízo aqui sobre servidor público, mas nós vamos melhorar já o serviço e muito em breve privatizado. Várias cidades do Brasil já têm esse serviço privado e funciona muito melhor, com mais eficiência, ninguém rouba o cemitério, ninguém curta. não tem mato, não tem vandalismo. Então, esse é um novo tempo na vida do serviço funerário da cidade de São Paulo, ainda este ano. Bom, vamos para a última pergunta, Adelina? Vamos. Nós não estamos escolhendo, aqui estão vindo, você, em vez, é testemunha, estão vindo, a gente está perguntando. João, com essa crise, como é que pretende zerar as vagas de creche em São Paulo? Sinto que nenhum prefeito conseguiu fazer isso. Obrigado, Jutelmo do Cangaíba, lá do Cangaíba, Jutelmo Rodrigues Silva. Nós vamos zerar. Segunda-feira, já convidei você, estarei lá aqui, aqui no Teatro Municipal, às 19h30, o programa de geração de recursos para o FUNCAD, o Fundo de Assistência à Criança e Adolescente. O FUNCAD é um fundo onde você pode deduzir integralmente do seu imposto de renda, seja pessoa física, até 6%, o imposto que você declara agora, você tem que entregar agora em abril, se não me engano, até 15 de abril, o seu imposto de renda é pessoa física ou pessoa jurídica. A Adri tem empresa, ela pode destinar até 1% do valor da pagada do imposto de renda da sua empresa e até 6% do imposto que você vai pagar, que o seu marido vai pagar e que outras pessoas da sua família vão pagar como pessoa física. E você faz a declaração, nós vamos ensinar isso neste evento, você faz a sua declaração destinando um determinado percentual, um valor para o FUNCAD, que é um fundo municipal, então é só a cidade de São Paulo. Com estes recursos, eu tenho muita esperança no total que nós vamos viabilizar, estou mobilizando e pedindo, lembra que eu falei, olha, sou bom de pedir, sou bom de convencer as pessoas de que é possível ajudar, não está nada. Claro. Porque se você não fizer essa opção, para onde vai esse dinheiro? Para lugar nenhum. Você simplesmente deixou de ajudar pessoas que poderiam receber a sua ajuda e se você não fez, não acontece nada. Então, não tem tanto dinheiro, mas quer ajudar, também pode? Pode. Desde que você declare o imposto e tenha algum imposto a pagar, mesmo que isso represente R$100, R$200, não tem nenhuma desvantagem para você, não sai um centavo da sua conta. É o dinheiro do seu imposto que você já vai pagar. Vai fazer bem para o seu coração. e muitas pessoas já aceitaram esse convite e estarão lá. E com isso, Jutelmo, nós vamos zerar em 12 meses, porque não é só pegar o recurso da noite por dia e fazer, pá, e resolve o problema da creche. Não é, infelizmente, se fosse rápido, seria melhor, mas você tem um processo, captura o recurso, esse recurso, você aluga áreas, casas, espaços para adaptar para as creches. Aí você faz a reforma ou a adaptação necessária, faz através de uma OS, uma organização social, a gestão daquele espaço, porque você precisa de professores, você precisa de nutricionistas, você precisa de cuidadoras, você precisa depois ter os médicos, oftalmologista, psicólogo, dentista, que vão atender as crianças de zero a três anos nestas creches e o seu funcionamento normal. Isso demanda um pouco de tempo, pode levar de três até seis meses, mas a nossa meta, e eu quando estabeleço meta, é para cumprir, você sabe disso. Então, são 67 mil crianças que nós herdamos da gestão que nos antecedeu, que não conseguiu viabilizar essas 67 mil vagas. Com este programa do FUNCAD, chama-se Nossa Creche, nós vamos zerar esse déficit de creche na cidade de São Paulo até março do ano que vem. Da mesma maneira que nós estamos zerando agora o déficit do Corujão da Saúde, que era dos exames médicos. Lembra? Lógico que eu lembro. 76 mil exames, pessoas que estavam aguardando há 10 meses, 12 meses, 14, 17, tinha gente esperando um ano e meio para fazer o exame. Agora, nos próximos dias, exatamente dentro do prazo, nós falamos que em 90 dias iríamos zerar o déficit dos exames na capital de São Paulo. Dentro dos 90 dias, nós teremos zerado o déficit através do Corujão da Saúde. Você sabe que você faz os exames nos hospitais públicos, conveniados com a prefeitura, sejam os nossos, sejam os do Estado, e hospitais privados. Há pouco tempo, eu fui com o secretário da Saúde, Wilson Polar, entregar o exame de número 250 mil no Albert Einstein, como entreguei o exame de número 100 mil no Ciro de Banês, hospitais de ricos, onde os pobres agora fazem os seus exames médicos. Em 20 minutos, saem com o exame na mão, com excelente atendimento, excelente qualidade, tomam o seu cafezinho, tomam o seu refresco, alguns até, dependendo do horário, recebem um sanduíche e saem felizes com os seus exames, passo a passo, fazendo o que é preciso fazer na saúde da cidade de São Paulo. Com dignidade, com respeito, com cuidado, que alegria, João. Você é um orgulho mesmo, um orgulho de amigo, um orgulho de prefeito. Obrigado, Trey. Olha, pessoal, hoje nós vamos terminar, o prefeito vai trabalhar, mas tem mais dois compromissos hoje ainda. Calma, João, você tem que descansar também, que você não aguenta fazer essa agenda toda ainda. Eu não bebo, não fumo, me alimento bem, como você. Você para de fumar? Eu parei já, terceiro ano, já, no terceiro ano, você sempre falou isso pra mim. Parabéns. Olha, foi difícil, mas eu consegui. Parabéns. Gostei de ver, boa notícia, professor. Obrigada. Então, e também, eu tenho coração aberto, como você. Eu sei disso. Você não pode incorporar mágoa, ódio de ninguém, porque isso deixa você amargurado, diminui seu tempo de vida, você só tem prejuízo pessoal, coração limpo. Conheço você, dorme melhor, e por isso que eu durmo pouco e durmo bem. E estou sempre de bem, só tenho muita energia. Tem uma família linda também que está sempre do seu lado, isso ajuda muito a gente, né? Tem um apoio. Eu agradeço muito, apoio a Bia, sua amiga, dos meus três filhos, o Felipe, o Johnny, a Carol. Agradeço muito, e os meus amigos também, e a equipe da Prefeitura. O time aqui é bom, não tem herói solitário. Você juntou uma galera importante, né? Graças a Deus, a gente tem um João Dória. É isso mesmo, mas você conhece várias das pessoas que estão trabalhando aqui, não só as que nós trouxemos, como também o corpo estável da Prefeitura de São Paulo. São 135 mil pessoas, óbvio que eu não conhecia ainda todas elas, mas como eu faço visita surpresa, toda semana, e você que nos acompanha aqui pelas redes sociais sabe disso? Eu vejo gente valorosa, gente com vontade de servir, gente com desprendimento para atender as pessoas, e a essas eu dedico a minha homenagem, e fico feliz de liderar um time com esta qualidade para ajudar a cidade a ser melhor, e principalmente servir a população de São Paulo. Isso aí, João. Nós falamos para 700 mil pessoas. O máximo. Que bom. O máximo com você. Pico de audiência. Olha, parabéns, bom trabalho. Obrigado. A gente continua junto e de olho. E conte comigo. Obrigado. Um beijo na família toda. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até semana que vem.